O Cleverson aposta a corrida com o Juan que desistiu, o Cleverson insiste, levou o Juan na conversa, já na área do intra, a chance é do Havaí, a bola passou, é rede! E o Havaí, oito minutos de jogo, o torcedor havaiano faz a festa, Robinho abre o placar em Porto Alegre! E uma trama do Cleverson que conseguiu ganhar do Juan, fez uma boa jogada no ataque, o Havaí chegou pela segunda vez para finalizar, olha a jogada do Cleverson, ganhou do Juan, fez o cruzamento e o Robinho apareceu colocando na rede. Aí o autor do gol do jogo, Robinho para o Cleverson de novo, o Irem espera o cruzamento, a bola passou muito perto, o Cleverson resolveu chutar! Havia a marcação do Guinha Azul, melhor para o Cleverson, a bola passou muito perto do gol do Muriel. E mais uma vez, um contra-golpe construído às costas do Cleverson, que perdeu uma dividida no grande círculo, no passe defeituoso do João Paulo, e todo o contra-ataque do Havaí se deu às costas do lateral esquerdo do Internacional. Eu insisto que o Inter segue, olha aí! Andro, João Paulo se movimenta, a bola para ele, João Paulo finaliza e o Felipe vai bem! Ser colocada no campo do adversário, o Inter não está fazendo isso, e o Havaí se comporta até aqui, praticamente, muito bem. Alessandro, para o João Paulo, falta do Bruno Silva, segundo o árbitro Wilson Luiz Senemi. Já autorizado o Andrezinho, é para o pé direito, ele bate, Felipe! Defesaça do Felipe, mandando para escanteio! Uma grande finalização do Andrezinho, você revê pela câmera de trás do gol. Olha como foi o Felipe, ele manda para o pé direito! Finalização do D'Alessandro, tirando um mu da torcida colorada em Porto Alegre. Para a sorte do Havaí, o pé direito do D'Alessandro não funcionou, você está revendo o lance aí, ó, pé direito na bola, o Felipe tirou com os olhos. Por outro ângulo para você. Uma finalização perigosa do Inter em Porto Alegre, com D'Alessandro! Leandrinho trombou com o Kleber. Um lance faltoso, segundo o árbitro Wilson Luiz Senemi. Terceira falta do Kleber no jogo. E o primeiro tempo está terminando, e eu vou insistir nessa referência do jogo, para os nossos amigos catarineses que já acompanham, para os torcedores do Havaí em todo o Brasil. E também para os do Internacional, claro que sim. Passamos de 45, olha o Fernandinho, jogada por cima, fechou para cima do Muriel! Fechou com perigo para cima do gol do Inter. O Muriel só acompanhou. Um minuto. Vamos até 46 nesse primeiro tempo, você está revendo como bateu com um veneno ali o Fernandinho, hein? A bola ganhou um super efeito e caiu atrás do gol do Inter. João Paulo ganhou do Urso e ficou no chão. Falta do Bruno Silva. Marco, o que se percebe nesse segundo tempo ainda não é o Internacional que cria a chance de gol. Mas o Inter está todo o tempo no campo do Havaí. O Internacional tem agora uma ação, uma atitude agressiva, no sentido de que os jogadores partem na direção do gol. O João Paulo acaba de cavar uma falta porque estava indo na direção do gol. O Oscar agora deu dois dribles para poder bater no gol. Tudo que o Internacional não fazia no primeiro tempo com aquele seu jogo um tanto morno, né? Agora não. Agora não. Uma boa chance para o Inter na frente da área do Havaí. A gente observa na imagem aberta, olha. que dá para bater legal com o pé direito ou com o pé esquerdo. É o D'Alessandro no pé esquerdo. É rede! Gol! Do Internacional! D'Alessandro empata o jogo aos sete minutos do segundo tempo em Porto Alegre. Pé esquerdo na bola, a bola quica e morre na rede do Felipe. Tudo igual! O D'Alessandro marca o sétimo gol dele no Campeonato Brasileiro e sai vibrando muito em Porto Alegre. O D'Alessandro! Cara a cara com o Felipe, o D'Alessandro perdeu a chance. Brasileirão 2011, força aqui. Tornadinho, outra vez o Ney, consegue o corte. Insiste o Jean. Rafael Coelho, ele fica no chão, o árbitro marca, pênalti! Pênalti para o Havaí em Porto Alegre! Era o Leandrinho na área do Inter. Ele ficou no chão na jogada com o Juan. O torcedor havaiano faz a festa na arquibancada. Um princípio de confusão, o árbitro Wilson Luiz Senemi marcou ali sem titubear. Deu pênalti para o Havaí. Sabe o que o Leandrinho é? A posição que ele joga, Marco? Ele é atacante. Ele estava dentro da área. Ele deu um drible de atacante sobre o seu marcador e foi derrubado, sim, pelo Guinhaçu. E ao ser derrubado, só resta marcar o pênalti se ele está dentro da área. Nesse momento do jogo, Marco, o Havaí tem dois atacantes a mais do que o Internacional. Outro jogo até aqui. Autorizado o Willian. Ele bate e é a rede! Gol! Do Havaí! A festa da torcida do Leão em Porto Alegre. O Willian bate o pênalti, bate forte com raiva em cima, vencendo o Muriel. E desempatando o jogo na capital gaúcha. Para marcar o décimo terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O Willian coloca na rede. Inter 1, Havaí 2. Gol de um time que aposta em atacantes, em jogadores de área que sabem o que fazer quando dentro da área. E o senhor. Guinhaçu. Se apresenta aí o Tinga. Vai pintando a segunda vitória do Havaí sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro. A segunda em Porto Alegre. Oscar, na área do Havaí. O passe para o D'Alessandro. É rede! Gol! Do Internacional, D'Alessandro mais uma vez. Na quinta finalização de D'Alessandro, o oitavo gol dele no Campeonato Brasileiro. Para empatar o jogo outra vez em Porto Alegre. Pé esquerdo na bola, bola na rede do Felipe. Tudo igual. D'Alessandro. Inter 2, Havaí. Tem 2. Kleber vem para o jogo. Vem no apoio o Kleber. Quase 34. Passe para o D'Alessandro. Cinco finalizações do jogo para o Kleber. A rede! Gol! Do Internacional! Kleber desempata o jogo em Porto Alegre aos 34 minutos do segundo tempo. Jogada do D'Alessandro. Passe açucarado para o Kleber. Pé esquerdo. Bola na rede do Felipe. O Inter está na frente do Veracruz. Kleber! Internacional 3, Havaí 2. O Oscar tentou sair da marcação do Bruno Silva. O Bruno deu uma pegadinha ali de leve no Oscar, mas pegou forte, hein? Não foi tão leve não. O Oscar sentiu. Terceira falta do Bruno Silva no jogo. Já suma 18 faltas o Havaí. E agora sim vai somar para o Internacional o fato de ter jogadores habilidosos dentro do campo que podem ficar com a posse da bola no campo do Havaí. Uma das atuações individuais maiores do Campeonato Brasileiro. Nós estamos assistindo nesse segundo tempo de D'Alessandro. Nós tínhamos dito lá no início da transmissão, né Marco? Que o D'Alessandro, pelo que vem jogando, vale convocação e titularidade até na seleção da Argentina. Esse segundo tempo do D'Alessandro apenas reforça essa ideia. E o Inter vai fazendo mais do que qualquer outra coisa o resultado que era fundamental para ele. Ney bate direto, é rede! Gol! Do Internacional! Ney marca o quarto do Inter aos 38 minutos na segunda etapa. Falta de longe, ele bateu direto. A bola que ficou em cima do Felipe que não conseguiu tirar. Ney marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e amplia a vantagem colorada em Porto Alegre.